Oi, criançada! Tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia do nosso English Time. Vamos aprender as roupas em inglês. The first clothes is blouse. A primeira roupa é a blusa. Blouse. B-L-O-U-S-E. Blouse. B-L-O-U. S-E. Blouse é a blusa. The second clothes is pants. A segunda roupa é a calça. Pants. P-A-N-T-S. Pants são as calças. The third clothes is dress. A terceira roupa é o vestido. Dress. D-R-E-S-S. Dress é o vestido. The fourth clothes is the skirt. A quarta roupa é a saia. Skirt. S-K-I-R-T. Skirt é a saia. Agora todo mundo já sabe quando for comprar roupas como chamá-las em inglês. Espero que tenham gostado. Tchau, Caminha. Tchau, pessoal.